Tão preparados? Vamos começar! Vai começar! A baixaria! É, galerinha! Estamos aqui de volta naquele modelo Muttley já pegou sua viatura de correr violentamente. Enquanto Fred Hokage está aqui também com seu belíssimo carro. Ah, moleque! Eu ainda lembro! Eu ainda lembro! Vamos lá então! Um! Dois! Três! O que aconteceu Muttley? Foi o Muttley que dormiu! Foi o Muttley que dormiu! Não! Calma aí! Meu score empurrou! E meu! E meu drone que está com... Caspilha fraca! É! Também não está ainda acelerando não! Meu idoso! Eu esqueci de carregar ele a mais! Eu esqueci de carregar meu drone velho! Olha isso mano! Que viagem! Vamos lá! Vamos lá! O que é o próximo? Fred Mayuri vs Allison! Huff Crocom! Puxa segura! Em 50, um tempo eu disse que gustou! Tá ligado? Palmeira! Eu venho com a Cura! Acura vs 377! Vamos lá! 1! 2! 3! Luiz Mad Master é velho é o carro do Harry Potter versus o carro do Gatinhas e gatões que os dois estão de fogo tá pegando fogo uma um dois três ó que é isso que é isso mede que é isso mede nossa velho o med você perdeu de vacilo mede você perdeu de vacilo mesmo que que você não for é eu versus quem versus Pedrosa nosso pedrosa aquele corvete viado esse aí esse aí esse aí é aquele esse aqui corvete que eu peguei e aí e aí e aí e aí e morno brinco não não só de brincadeira não rapaz eu não tô de brincadeira não o carro é esquisito ó velho esse silver ks aqui ele é esquisito mano é aquele assim é vingar de leve e benga filha o que que o Luiz tá do outro lado gente quem quem é é classificado primeiro vai lá no cantinho vai lá no cantinho vai para direita me perdiu mas parece que vocês nunca gravaram com a pancata eu tô na droga porque eu vi porque não posso agora a gente fica de volta vamos lá então o Pito Black versus Samuka meu Deus vamos ver quem é que leve isso aí hein um dois vai que vai acelera essa patrinha eu rasguei porra mas deu bom os cara saiu junto deu uma saveira aqui deu saveira classificada pegando o chão é Samuel Samuel não deixava eu não deixava é complicado janeteira de diablo versus s2000 do Campiroto é o quarto carro esse chão é desalinhada aqui por é vou lá um dois três Olha, se pegar no chão, tá desclassificado, hein, Zé Paulinho? Não, tá pegando no chão, não. Tá pegando não, velho. Isso que confere a vida. É, Zé Paulinho. Foi bom te conhecer, Zé Paulinho. Olha, olha, mano. Olha como é que dá esse carro, Zé. Desclassificado? Não sei, eu não vi. Eu não tô conseguindo. Meu drone tá idoso hoje. Meu drone tá idoso. A dianteira tá baixa ainda, Márcio. A traseira ergue a traseira. Eu fui com a Diabo só porque eu gosto de ficar ruim mesmo. A traseira tá toda erguida e a frente tá baixa ainda. Vamos então para as semifinais. Fred versus Fred. Essa é a rigidez, Zé Paulinho. Vou dar mais uma abaixada na dianteira, então. Fred versus Fred. A baixada, não. Você tem que levantar a traseira. Sim, mas a traseira tá toda levantada. Mas deve estar muito flexível. E mexe na residência também. Vamos lá, então. Um, dois, três. Ai, já, coração. Olha aí. Vai, Monte Carlo. Vai, Monte Carlo. Vai, Monte Carlo. Olha o Monte Carlo, velho, levando, mano. O Monte Carlo é bruto. Mano, o meu drone está idoso. Vocês me desculpem, todo mundo que tá assistindo. Mas, mano... Eu não sei, velho. Não tá acelerando. Mano, eu tô perdendo com a corola. Tô imunente. Acelera, porra. Não é, cara. Porque o meu tá exatamente igual. Pronto, agora a manete não funciona mais. Pronto, sim. Pronto, agora a manete parou de funcionar. Legal. É, aí, ó. Boa. Perdi a manete no meio da live, ó. Aí, voltou, voltou. Voltou, aí, voltou. Vamos lá. Ah, é eu agora que eu vou dar beiga em quem? Tchou. No Luiz. No Luiz. No Luiz. No Luiz. No Luiz. Esse carro do Luiz tá muito forte. Ah, legal. Quer casa 10 in? Quer casa 10 in? Sim, eu não mais. Ah. Vamos lá, acelera aí. Junta, junta, junta. Vai pra linha ali. Cuidado aí, meu irmão. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Calma lá. Calma lá. Calma lá. É o cortador oficial, pô. É. Um, dois, três. Nossa, não tem receita desse filme, é uma? Ó, a gente ficou jorrendo. Olha lá, o homem ainda. Falou que dava quem? Falou que dava quem? Deixei. Deixei cortar de serviço demais. Aí, você se ferrou. Queria falar não, mas eu falei que confiado. Tô na final, tô na final, filho. Ô, velho, eu já ganhei aqui esse Silvia cinco vezes. Se eu ganhar essa daqui também, eu não acredito. Toda vez que eu pegar ele, eu já vou ficar mais feliz. Você ganha essa também, faz banho. Você ganha essa, tá vendo aí? Tá, eu e o Monte Carlo agora no rolê. Meu Deus do céu, agora ficou mais pesado isso aqui mesmo. O Monte Carlo anda muito, velho. Anda. Vamos lá. Um, dois, três. Aô, Ronda. A verinha tá andando. É, mano. Agora vamos então à grande final. Qual que é a final? Agora é o que todo mundo tava esperando. Eu não sei o que vai dar aqui, literalmente. Ô, Fred, pô. Dá um espaço e aí, nego. Pra dar a saveira. Nós dois. A saveira tá dando demais, hein, Matheus? Ah, vai ficar só eu? Eu pedi o espaço e eu pedi o seu pra sair não, mas tá valendo. Bora. Conta aí, então. Um, dois, três. Então, o Monte Carlo tá andando. O Monte Carlo tá andando, filho. Pro último, ó. Mano, mais um, mais um, mais um, mais um. Tá bonito. Eu ganhei no... Classe C com ele. Ganhou? Gente, lembrando disso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Para os maiores comentários. Comente aqui embaixo o que você acha do Copa Arrancadão. Compartilha com o amigo seu, Copa Arrancadão. E, mano, seja feliz com o Copa Arrancadão. Live de segunda a sexta, uma hora da tarde, né, Zanete? É. Live de segunda a sexta, uma hora da tarde. Venha pra cá. Toda vez que começa a live, eu estou comendo. Então, não adianta você comentar que eu estou comendo, porque é uma hora da tarde. Me ajuda aí, tá? Beleza. O que mais, Zanete? Aproveita, se você está de férias, vem também. Vem pra... É, vem pra live também. Se você já está de férias, vem pra live. Vamos lá. Quem que é o próximo? Mutley. Mutley. Faça alguma coisa. Nossa, o Mutley pegou um carro roubado. Olha o viado. Qual? Ah, não, mano. O Mutley ganha de novo, velho. É sacanagem. 959, o Pro Drive Rally Ride, mano. Ô, velho, esse carro tem uma arrancada de comunal, viado. Vamos lá. Quem que é o próximo? Fred Hockage. Fred Hockage. Nossa, MG C63P, viado. Ele está mais ou menos na bosta, porque ela é extração traseira, né? Mas, assim... É um V8. É um V8. Ah, mas, V8 não existe um V8 de cubo, né, Mark? Ah, é. Por favor, Deus. Quem que é o próximo? Fred Maiori. Fred Maiori, mano. Eita, coisas lindas, maravilhosas, hein? Falei. Macerati, tipo 61, né? A 51 não, Ruzanet, tipo 61. Tipo 61? Ela é tipo 61. Essa daqui já é um nível coelho maior, entendeu? Pode ser que seja. Ah, é, pode ser que vocês, pode ser que... É, depende, né? Quem que é o próximo? O Alisson. O Alisson. Foi Alisson. Sei lá. Então, vamos lá. Aí, ó. Vovão, papinho, pegando todo mundo. Pesadão, velho. Danado, né? É, mano. Esse é, de fato, o pesadão. Pesadão, pesadão. Já ganhou um pesadão pra dar certo. Vamos lá. Quem que é o próximo? Não pode zoar o amiguinho, gente. Porque daqui a pouco é a tua vez. Hã? Luiz. Luiz. Bora lá, Luiz. Tá preparado, Luiz? Pra ver o que vai vir? Bora ver, bora ver. Nossa senhora. Pra que ser o todo mesmo? Ô, Deus. Forte GT40 MK1. Ah, tá de boa, tá de boa, tá de boa. É, cê tá safe. Cê tá safezaço aí, meu irmão. Pô. Quem que é o próximo? Dá tempo pra não publicar no sazonal. Mad Master Ohio. Lá vai Mad, ó. Nossa, Mad. O bajão. É sério? Ó, sério mesmo, é sério. Esse é bom, esse é bom. Só que, kiki, que que rola? Esse baj aqui é o melhor baj que existe. Tá ligado? Aqui no forno. Ah. Só que ele tá 799. Eu acho que cê não vai conseguir ele pra arrancada, mano. Esse carro S1, ele é ladrão, viado. É ladrão. Parralê é bom? Parralê é bom. Ah, não. Até pra um bagulho de rua também ele é bom, velho. Vamos lá. Deixa comigo. Deixa comigo. Quem que é o próximo? Vai com essa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou virar até a cara, ó. Vai vir coisa ruim. Pai, vem coisa boa. Vem coisa boa. Vem coisa boa. É, não. Vem o Corvette ZR1 aí pra galera. Pua. Vai que tem uma sorte. Hoje é uma... A semana vira, né, galera. A gente fica com mais sorte e coisa e tal. E que bom. Corvette ZR1. Pai, esse carro. Anda, velho, esse carro aqui do monstro. Você andou um trabalho. Vai ter 40 e... É, vai dar um trabalho. Quem que é o próximo? Pedro. Vamos lá, Pedro. Não, sério, Jean. O Jean tá na live aqui, viu, gente. Se eu não acompanhar a live, você vem pra cá. Sério, Jean. Eu não tô rindo pra não jorar, não. O carro é bom, velho. O carro é bom. O carro é bom. Eita, rapaz. Nunca vim esse Porsche aqui. Ah, é pacote de boas-vindas. Tu tem, nego? É, eu acho que eu tenho. É, Porsche 718 RS 60. A 800 e a putala. É só pegar e vim. Só pegar e vim. Beleza? Só pegar. Quem que é o próximo? Samuel. Samuca. E aí, Samuca? Eu acho que você não ganhou hoje não, viu, Samuca? Hoje não é o seu dia, meu irmão. Eu queria falar que hoje era o seu dia, mas... Olha, Ferrari 288 GTO. Como é que é? Ferrari 288 GTO. Vai ser Ferrari. Aquela... Não tá tão ruim. Não, não tá ruim, não. Você pode ficar nos top 3. Agora, top 1 acho difícil, mas top 3 você fica. Obrigado? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ah, tem o carro dos aneteiros ainda, meu irmão. Não, eu já peguei. Não, pois é, eu tô falando assim. Entendeu? É, quem que é o próximo? Lalao. Ele tá com o motor troca. Lalao? Bora, Lalao. Ô, Lalao, bem que eu queria deixar você com o outro Iron Knight. Viver a ser muito bacana, ó. Mas, né, as regras são claras. Ah, mas vem coisa melhor. Vem coisa melhor. Vem coisa melhor. Ai, velho. Agora eu não ganho. Lalao hoje não tem como roubar não, viu, gente? Lalao não ganho. Lalao não ganho hoje não. Ô, velho, eu fiquei tristão. Eu falei, não, eu queria tanto ele de Iron Knight, só que já tinha vindo o Iron Knight. Aí veio logo o outro grandão também. Eu consegui fazer um pior. É, consegui fazer um pior. O que que é o próximo? Eu, Zé Paulinho. Ô, Zé, e o último? Isso. Vamo ver, Zé. É agora, hein, Zé. Não, o tipo 61 já veio pra sua sorte. Agora eu vou pra baixo. Ó, eu vou deixar você escolher. Um ou dois pra baixo? Quatro. Não, a escolha é... Não, ele falou um ou dois. Ele falou quatro. É dois. É dois, pai. Dois. Um. Dois. Dois. Olha, velho, ele acertou na Mega Sena. Olha que que tava vindo pra ele. Boa. Boa, zero meia. Mano, eu vou pegar meu carro aqui, boto na ele e a gente... Já volta. Caramba, velho. Hã? Você bateu na trave, velho. Hã? Pode trocar o motor, mas não se ficar com a C.A., né? É. Não, não, não pode fazer nada. Esse aqui não pode fazer nada. Você tem que chegar no A. Controle de tração e motor original. Original? É. Controle de tração e motor original. No meu carro, mas que o meu já tava trocado, daí eu tive um benefício. Ah, você não foi. Ué? Veio trocado, filho. Veio trocado, a regra é clara. É, rapaziadinha, voltamos aqui. Então vamos lá. Muddy vs Fred Hokage para mais um Copa Arrancadão. Eu já fiz a apresentação. O quê? Danato, tô de férias. É, tô de férias. Danato, tô de férias. Vamos lá. Um, dois, três. Acê, acê. A gente ia começar o vídeo agora, pô. Ah, tá. Olha o trem, olha o trem. Muitos anos de experiência, exatamente. Olha o trem. Ah, mas o trem não tá atrapalhando, não? Aí atrapalhou. É, atrapalhou. O trem atrapalhou. Ô, mano, pô, mas o trem atrapalhou, velho. O trem atrapalhou. Eu acho que deve voltar, eu acho que deve voltar. Ah, ué, pra mim, que eu sabia, o trem, foda-se o trem. É, não, mas as regras mudou, porque a galera do YouTube tá muito cheio de mimimi. O trem não tá de férias, entendi. É, o trem tá de férias, não. O trem, ele tá em horário de trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vai fazer de novo? Tem que fazer de novo, tem que fazer de novo, tem jeito. Hoje em dia, o trem vem, a gente tem que voltar. Vamos lá. Nunca dá a mesma coisa, você tá ligado, né? Não. Vamos lá. Um, dois... Eita, que porra é essa, hein, velho? Não, volta, volta, volta. Olha, eu falei um, o cara arrancou ali metade do chão? É, eu fiquei lá, né? Aí foi o meu, é esse. Mano, dá a nossa um ban, mano. Dá a nossa um ban. Vamos lá. Um, dois, três. Agora foi. Agora foi. Agora tá tirou, pedra. Tô aqui na não poste. Tá no poste, Zanetti? Tô na poste. Então acompanha no replay. Deu doido. Eu só ganhei só por causa do trem, doido. Ah, é, você ganhou só por causa do trem. Só por causa do trem. Eu vou jogar outra mané na parede, olha pra você ver. Meu drone não tá correndo, olha aí. Oh, meu Deus do céu. Corre. É o RB que tá ruim, mas é mesmo. É o RB que tá ruim. Alguém falou comigo, mas eu quase não escutei, porque tá bem baixinho. Fred e Allison. É isso aí. Eita. Olha o pesadão chegando aí. Meu Deus. Nossa, o caminhão já tem um arrasto, o cara coloca no fone ainda. Eu não tô vendo aquele garrão. Vamos lá então, preparado? Já pensou, ele ganha, mano? Não, vai ser doido, hein? Acho que ele ganha, hein? Vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração. Nossa senhora. Ah, não. Eu não boto o pidadão, senão batiram demais, velho. Mano, olha esse caminhão, velho. Esse caminhão é 4x4? Não, não. Não, legal. Nem vou botar 4x4. Mas ele saiu daqui como se fosse... Ele saiu daqui como se fosse 4x4. Caramba, é a largura do pneu, né? Faz um teste aí, faz um teste aí, Alisson. Hã? Não tem como botar 4x4. É, tá, tá traseiro. Ah, tá, 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 tá. Beleza, vamos lá então. É só olhar o tamanho do pneu traseiro e slick ainda. Mad Master vs. Luiz. Deixa eu só o caminhão botar ali. Já saiu o caminhão. Gente, não passa no meio da pista, não. Você já fez, passa todo lado. Vamos lá. Nossa, ainda tem o cara do Nimog, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Zanetti. Esse Toyota aqui, mano, ainda é esquisito. Olha, o parágrafo é pesado. É, vamos lá então. Mas agora é contra um GT40, né, mesmo. É, realmente ele é pesado. Realmente ele é pesado. É, vamos lá então. Um, dois, três. Valendo. Ai, é o GT40, mas não tem que bater, não. Não tem que bater, não. É, era drone filha da turma. É, mas... Olha o parágrafo. Não ficou longe, não. Não ficou longe, não. Foi isso que eu falei. E o GT40, mano, não ficou longe, não. Agora é eu contra Pedrão? E aí, Pedrão, mano, salve, hein, Pedrão. Parrapeio. Dois GT40 aqui, parceria do Drift. Pedrão, você tá ligado, Pedrão? E aí, Martoni? Tá ligado que agora é não só a hora, mas não, né? Tá comigo. Mas o Pedro tem pena de arrancada, tá tudo. É, vamos lá, conta aí. Um, dois, três. Tá ligado. Tá ligado legal, hein. Tá ligado legal, hein. É, eu perguntei. É, eu perguntei. O meu V8 da elétrica, tá uma bosta. E o pior é que o Marco me encontrou tudo. Como é que é, Zanetti? Isso que dá baixar jogo pirata, né? É, não. Ó, pra quem não tá sabendo, comenta lá e perguntar se dá problema baixar jogo pirata. Vocês tão vendo aí que esse V8 da elétrica, mas não é, né? É a combustão purinha. Hã? Vocês falam mais nada, né? Opa! Aí, Microsoft Boney? Aí, achar. Nossa, olha o rato que vai dar agora. Não, qualquer um dos dois, ele vai dar eu, né? Qualquer um dos dois, ele é contra mim. Vocês tão ligado, né? Só, só... É, é um verbo também, né? Não, se a gente ganhar aqui é ou contra a Paulinha, ou contra o Zonete. Não, é contra eu, meu amor. É, Mike, é, Mike. Hã? Quem foi o primeiro classificado? O primeiro classificado. C6-3. É, eu e o Luiz, é eu e o Luiz, então. Vamos lá, então. Um, dois, três. Olha o caminhão. O caminhão arrancou? O caminhão não pisou, não. Ele não pisou no começo, não. Não é possível. Não, não saiu mesmo, não saiu mesmo. O caminhão passando, o caminhão passando. O quê? Essa mão soltou o pé, doido. Essa mão soltou o pé. Não saiu, eu não tô mirando. Tomo, não. Ó, 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 a Ferrari vendo a banguela aqui, que eu escutei. Mano, o meu drone não está correndo. Minha manete está indo pro saco. Meu Deus do céu. É, vamos lá. É, vamos lá. Danete versus Zé Paulinho, é essa net. Eu acho que foi bom. Nossa, que dó do carnet. Foi bom enquanto durou. Tu pegou o carrão. Ô, mas cês tá ligado que a culpa desse carro é minha, né? Eu podia muito bem ter jogado pra baixo e falado, Zé Paulinho, tchau e benção. O dia. Ó, o trem. O que é que cês acham? O que é que cês acham? Cês acham? Não, ele que escolheu, Marcos. Ó, Marcos, tu falou. Não, mas eu tô falando, mas a culpa é minha, porque eu não dou a opção de fazer isso. Aí eu queria deixar o vídeo mais engraçado. Basta na minha vida que eu não sei se eu quero ganhar ou se eu quero que o Alde ganhe, tá ligado? É, bem isso. Vamos lá. Eu acho que tu quer que o Alde ganhe. Um, dois, três. Ui, a pega. Arrancou junto, mas deixa eu... Cê tem mais motor, Zanetti, eu acho que cê tem mais motor. Não, não pega, não. Eu tô tendo que afundar o dedo, é, Zanetti. Deu ruim. Vamos então para a semifinalística. Hum, o que será que vai dar? Vai dar. Será que vai dar com o Vets? Vai dar semia-3? Vai dar. Pichu com o limão. Não é, não é. É o caminhão versus a semia-3. Não é nada. Não é nada. Ô, Vitor, mete o pé daí. Não, mas não, Vitor, Black. Outro caminhão. Outro caminhão para o outro lado. Ah, é o Iron Knight. Caminhão do Yalisson. Cadê o Iron? Aí, Yalisson. O Yalisson está fazendo do outro lado. Ai, o que o Yalisson está fazendo do outro lado? Yalisson, vem para cá, Yalisson. Lá corre, Yalisson. Yalisson, ô, velho. Meu Deus do céu, o que é que é isso? Mas parece burro. Não, eu cruzei os braços para ver o que ele está pensando na vida aqui. Por que ele tem de burro? Não, o caminhão tem de grande, ele tem de burro, hein? Vamos lá, eu acho que dá burro, hein? Vamos lá, um, dois, três. Esquesce o caminhão. Esquece nada. Esquece nada. Caminhão vindo. O caminhão está fazendo. O caminhão passou. O caminhão passou? O caminhão passou, mano. Eu falei que estava bom. Eu falei que estava bom. O caminhão estiveram. O teor de mismo que o Niggity... Esse... Mano... Pô, é um caminhão de corrida, né, pô? Eu tô tentando entender o que... Vai lá, Mike, tá vendo aí. É eu, é... Ah, nem, seu bestado. Jura? Ah, GT40? Ah... Me erra, a sua queixa é pro Léo. Eu acho que tu toma, Mike. Vou lá, então. Ali é Ford? Eu sou Fordeiro, mas aqui eu tô no Chevrolet. Vambora. Bota aí. Um, dois, três. Mike, saiu muito melhor. Pega, Luiz. Quero ver. Cadê tu? 120. Ele não tá tão longe. Não pega. Não dá, não dá, não dá. Pra mim, o 3 saiu bem atrasado, Mike. Bem atrasado, bem atrasado. Deram? Na moral, eu saí porque eu me mostro saindo, tá ligado? Mas nem não, sou. Eu tô pegando a... Eu tô pegando a Veloveolenta, mano. Ah... Estou na final com o Iron Knight? É. Mano, um caminhão, velho. Como é que pode? Um caminhão tá na final do Copa Arrancadão. Não é isso mesmo, produção? É isso mesmo. Que coisa mais linda, hein? Eu acho que é falta de opção, hein? É. Agora vai dar TT, né, mano? Tô certeza. Vamos lá. Não sei. Ou Iron Knight, né? Ou... Não busca não, não busca não. A arrancada, a arrancada, mano, do TT, deixa pra trás. Agora que são elas? TT? Esse pneu só original. Iron Knight? Ou... Ou... Eu falei assim, eu vou... Eu acho que o Iron Knight tá dormindo, ó. Esse é o TT RS, não o TT RS. Eu acho que o Iron Knight não vai querer participar, não, ó. É. É tua nossa, cara. Fia, fora aí, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tá dormindo. Meu Deus. E Alisson, eu vou ser. E Alisson? E Alisson, fala pra nós depois que a gente recrutou. Quem foi que recrutou? É pra mim, eu do lado, do lado. É tu, Yalisson. Mas, ó, Yalisson, eu já falei, hein. É tu. Vai, Yalisson. Para aqui do meu lado, Yalisson, meu amor. Para aqui do meu lado, vai. Aproveita que hoje é segunda-feira, eu tô sem... Eu arredei pra ele parar no meio. Vamos lá. É uma cilada, Bina. É uma cilada. É uma cilada. Conta aí. Um, dois, três.